E aí pessoal, tudo beleza? Rafael da Bellica Media. Hoje eu quero trazer pra vocês o unboxing, review e teste do microfone de lapela HOLD SMART LAVI PLUS. Então vamos abrir rapidamente a caixa pra ver o que vem. A caixinha é bem pequena. Ele vem nessa bolsinha bem bacana pra você guardar quando você não estiver usando o seu microfone. Aqui tem o microfone, o jacarezinho pra prender na nossa roupa, um saquinho pra tirar a umidade, um aviso falando que se você enrolar isso aqui no pescoço e puxar você falece. Não tem mais nada na bolsinha. E um manual rápido. Aqui mostrando como prende o jacaré, mostrando como coloca na roupa, tem esse velcro, aqui escrito HOLDING, o jacarezinho. O cabo tem mais ou menos um metro, eu sou péssimo com medidas, mas é grande o suficiente pra você colocar na sua roupa e colocar o celular ou gravador no bolso e usar tranquilamente. Ele vem com essa espuminha aqui na ponta pra evitar barulho de vento. Pra gente colocar o jacaré, é só puxar essa espuminha. A gente aperta esse clipezinho aqui, coloca o microfone, solta, ele fica bem preso, bem fixo. Agora, como que a gente prende aqui no jacaré? Passa essa parte por dentro e essa parte que vai pra baixo, tem um vãozinho aqui que a gente coloca, pressiona um pouquinho com a unha, aí, beleza. A gente coloca a espuminha de volta. Tá pronto aqui o nosso microfone de lapela da RODE. Legal ressaltar, pessoal, o tipo de plugue que esse microfone usa, é o plugue P3 ou plugue TRRS. Então esse plugue não vai funcionar se você ligar, por exemplo, no Zoom H1, no Zoom H4N. Por quê? Porque o plugue é diferente. Vou deixar aqui na descrição um vídeo explicando as diferenças do plugue, tá? Então você vai fazer a gravação desse microfone diretamente no celular, tá bom? Pra quem usa iPhone, a RODE tem um app disponível gratuitamente, RODE REC ou RODE REC, que ele tem uma série de ajustes que você pode fazer. Se você quiser usar esse microfone no gravador digital, por exemplo, o Zoom H1, você vai precisar de um adaptador, que vai converter esse tipo de plugue de três risquinhos para o plugue P2, que é o plugue que tem dois risquinhos, que é o plugue estéreo. Então a gente já falou rapidamente aqui do microfone, montou o jacaré nele pra prender na roupa, então agora a gente vai testar o microfone gravando diretamente no celular. Então o áudio que vocês estão ouvindo... Agora é o áudio do RODE SmartLav Plus, gravando diretamente aqui no celular. Eu tô usando o aplicativo que chama REC Forge 2. Ele é um gravador de áudio que tem controle de ganho, e ele grava no formato Wave em 48 kHz. Muito importante você usar um gravador que tem a opção de 48 kHz, não de 44.1, que é a qualidade de CD. O áudio dos vídeos são na frequência de 48 kHz. Então se você vai gravar um áudio externo, como esse que eu tô gravando aqui no microfone, é importante que as duas frequências sejam iguais, pra não dar nenhuma diferença no áudio e de repente sair da sincronia. Então esse foi um rápido unboxing, review e teste do RODE SmartLav Plus. Já existia uma versão anterior, que era o RODE SmartLav sem o Plus, sem o Mais do lado. Era um microfone bom, mas ele apresentava muito ruído. Então a Rode fez essa nova versão, trocando a cápsula do microfone, eliminando esse problema do ruído. Ele custa em torno de 75 dólares, e tem uma qualidade muito boa comparada a outros modelos de lapela, que tem um preço muito mais caro, um preço muito mais elevado. Então se vocês gostaram, não esqueçam de deixar uma curtida aqui embaixo, adicionar o vídeo aos seus favoritos, deixar o seu comentário do que você achou do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do canal e do meu trabalho também. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tem um vínculzinho assim. Mate o vídeo. Já começou a suar, limpar o óleo liso da pele. Será que deu pra ver? Não. Ixi, o que mais? E... Pra não dar nenhuma diferença e sair daqui... Sai daqui?